Boa noite galera, beleza? Mais um vídeo aí Tô aqui com a Vulcan 650 do Daniel Ele emprestou pra mim vir aqui comprar um passatempo pra me comer Que eu tô com um larico E eu tô fazendo um test ride aqui na moto, vamos ver Essa moto aqui é dois cilindros, estilo custom É 650 cilindradas, é uma Kawasaki Kawasaki voou com 650 Moto aqui, velho, da hora Não tá com escape esportivo? Deu tá o barulho original, lembra bastante o barulho da Ninja Por ser dois cilindros Só que é 650, né? O barulho da Ninjinha lembra bastante Mano, o Moto aqui é chique, hein, velho? É, que o bagulho é top Olha aí, velho Tem muita força, mano E confortável, hein, velho? Olha aí que... Mano, dá pra me dançar lá com o karate aqui em cima, velho Muito confortável Os braços ficam muito à vontade Minha bunda de gordo Tá bem ajeitada aqui no banco Top, velho Muito top mesmo o bagulho Salve! Aí sim, né, tiozão Tiozão aí, ó, na madrugada aí, mano Uma bobeira parada aqui, não Porque o bagulho é louco É isso aí, galera Quem tá chegando aí agora Se inscreve Quem quiser tá conversando com nós Deixa aquele comentário Não hesita em deixar o seu comentário Eu tô respondendo todos Eu passo o possível pra responder todos mesmo Eu só não tô respondendo comentários de pessoas que tentam me ofender Ou fazer umas críticas idiotas, sabe? Querer tipo assim Ah, tá um fulano é melhor que você Isso aqui, mano Eu quero que você vai, ó Não vou nem falar, né, pra onde que eu quero que você vai Não vou nem... Eu não respondo Mas quem quiser tá trocando ideia aí de boa Deixar aquele comentário O banco É... Eu adoro isso, velho Você não tem ideia de como que eu gosto de responder comentários É... Antes eu ficava me fudendo Nossa, mano Dá um trampo responder isso aqui, hein Porque eu clicava na notificação E ia lá e responder Mas... Pelo PC No YouTube tem uma opção lá Comentários Aparece a lista de todos os comentários Do seu canal Mano, é muito fácil responder a todo mundo, velho Na boa mesmo E... Tá aí, né Muito obrigado mesmo a todo mundo aí Que tá aí acompanhando Tudo nosso Deixa aquele like Compartilha com seus amigos Com suas amigas Todo mundo que você quiser compartilhar Você pode compartilhar Tudo nosso, mano Sexo feminino é sempre bem-vindo Daquele jeito, né, velho O nome da minha moto é a XJ6 Então você já tem uma base, assim Daquele jeito, mano Valeu mesmo Todo mundo de coração, hein Ó o motoco, vai Cara, o motoco é violento, velho O bagulho é forte, hein, tio E muito confortável, velho Vai tomar no cu, mano Olha, velho Que bagulho macio, mano Freio é top Da hora, mano Da hora mesmo Agradecer geral aí Que tá ajudando também, velho No Facebook ali Um salve pra todo mundo Do meu Facebook Mano Seis é zica, velho Sério mesmo Eu gosto de seis, hein Eu até abandonei meu outro Facebook antigo Eu quase não entro mais Eu quero só saber de De falar com os inscritos, velho Porque realmente você vai ganhando Um carinho muito grande, assim Pelas pessoas que acompanham você E tá sempre interagindo, entendeu Mano, é top É, assim que eu puder Eu vou tá fazendo uns vídeos diferentes É, explicando como tem uma moto É, vantagens de bancos, assim Porque eu tô com uma câmera Que não é minha A GoPro é do Renato Da Fireblade E não tem microfone externo E a case também não é furada Pra colocar microfone externo Como a câmera não é minha Eu não vou Não vou Adulterar nada na câmera Pra poder gravar vídeo, entendeu Até porque ele vendeu a câmera E eu vou ter que entregar essa semana Aí, velho Agora eu vou ter que correr atrás da minha câmera E daí eu vou tacar o microfone externo mesmo Vai ficar top Vai dar pra conversar bastante com vocês Porque já percebeu, né Que a XJ não dá nem pra Pra falar Bom, galera, é isso aí Vou terminar o vídeo por aqui Daquele jeito Olha aqui, só vou dar uma esticadinha Mano, o bagulho aqui é top, velho Dá uma esticadinha ali pra acabar o vídeo, galera Daquele jeito Tudo nosso Deus no comando Ó Mano, o bagulho é forte pra caralho, tio Muito top, velho Deixa eu virar aqui Fora da lei mesmo, velho Três horas da manhã É isso aí, galera Vou terminar o vídeo por aqui É nóis Não deixe de se inscrever Deixar aquele like, compartilhar Não esquece de comentar, velho Que eu quero conversar com quem tá assistindo meus vídeos, hein Tudo nosso Fui Tchau 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 Tchau